Beleza galerinha, beleza? Hoje é quarta-feira, dia... Que dia que é hoje, Lucas? Dia 5, dia 5. Dia 5, 5 de... Abril. Abril. Estamos aqui com o Lucas, aqui, no caso, aqui. Estamos aqui alugando, gente. Vamos passeando aí. Deixa eu baixar essa porcaria, esse GPS aqui, que a mulher tá se metendo no meio da conversa. Nós já conversa aí. Deixa eu acertar aqui. Olha lá. Turnar na дорогa na Rúdre de Borra. Vai ficar aqui na Rúdre de Boa, não? Rúdre de Boa. Rúdre. Rúdre. Temos choque! Rúdre. 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 Não, não. Até que essa hora começa a bater aquele negócio É, vai dar uma olhada Bom, galerinha, vamos voltar a conversar aqui Estamos fazendo um videozinho, vamos filmar Vamos batizar o meu amigo Lucas Na Suíça O suíço refugiado Já viram o video, quem não viu o video anterior Vou deixar em cima ainda a descrição No card Em cima aquele cardzinho Ou no final da tela, né Tem aquela telinha final agora Que o YouTube tá deixando por Eu vou deixar o video ali da recepção dele aqui E Vamos batizar ele aí, né Vamos fazer uma fondue pra ele No estilo nosso aí, uma fondue artesanal Muito gostosa E a gente vai Estamos indo lá buscar lá em cima Na campanha Mais interiorzinho a gente fala campanha E é só lá que a gente encontra essa fondue artesanal E vamos Filmar Pra vocês verem E o Lucas ainda tá aí Impressionado com a Suíça Tá Tá gostando daquilo? Fala alguma coisa Tô gostando, viu Agora é aquela coisa É uma coisa que a gente nunca pensa Quando vai estar planejando pra vir pra cá A gente nunca pensa Que o processo de adaptação Ele pode ser tão intenso Então às vezes você se sente estranho Na maior parte você se sente estranho Mesmo estando feliz de estar aqui, né Jair fala no vídeo não é brincadeira não Você fica bugado, você fica meio doido aqui Quando o processo... Rapaz, não tem como... Não tem como não... Não tem como não... O negócio é pré-adaptado Não, vai logo se tiver adaptado Você vai pegar um aviãozinho Vai lá visitar os amigos Claro Vai passear Não Porque o Brasil faz parte de mim Assim, pelo amor de Deus Então vai se adaptar aqui à Suíça Se integrar E depois é... Vai... Vai passear no Brasil Lucas, acho que é melhor nós ir abastecer primeiro Deu sinal que a renda Deu sinal na reserva aqui Eu acho que eu vou lá abastecer Acabar não correndo o risco de ficar sem combustível depois Não, mas acho que vai dar Aqui, quer ver aqui Vai cá Tranquilo O verão deve ficar bonito aqui, né Fica tudo verdinho aqui Nossa senhora Galera, vocês estão vendo o Lucas aí Eu vou virar a câmera pra frente Vocês vão acompanhar a gente conversando E eu vou deixar pra vocês ver as paisagens aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá Opa, vamos fazer uma viradinha aqui Eita Pegou a chique que deu uma candidata Não, falei que os caras... Pô, eu já tava reclamando aqui Falei pra você que eles buzinhos, né Não deu nem um segundo, cara Não Aqui, se você se distrair no sinaleiro Os caras metem a mão por mim, né Tem que ficar atento O final de tarde tá um dia bonito hoje, né O sol bonito, bacana Já são seis horas da tarde, tá assim, é meio bonito Já são seis horas, o pessoal tá saindo do serviço, tem bastante movimento agora Eu tô desviando aqui um pouco pra não pegar o trânsito da autoestrada ali Começando aí já a primavera bem forte Já tem bastante... é... cerejeira, a sua, tá muito bonito Vai encontrar a autoestrada ali que era carregado Acabou de passar por cima da autoestrada ali, tá um trânsito bem forte Provavelmente deve ter acontecido algum acidente E é o horário também de saída do pessoal, né Que estamos aqui perto de Romanello Aqui o Lucas, como ele é suíço, tem a dupla cidadania, né Ele pode ficar até dois anos com a carteira dele do Brasil dirigindo aqui Pra depois trocar E a carteira dele de carro, ele pode dirigir moto também Até a 125 cilindrada, ele pode dirigir com a carteira de motorista Não precisa Aqui já falei em vídeos anteriores que A carteira de motorista, ela vale permanentemente, né Você não precisa ficar renovando de 5 em 5 anos Essas coisas aí, ela vale permanente E até 125 cilindrada, ele ainda pode funcionar a habilitação brasileira Sem precisar ser a carteira de moto especificamente Já estão preparando as terras aí, ó Pra fazer as plantações, né Fala alguma coisa aí, como é que tá se passando aí Como é que tá a suíça, o que tá gostando, não tá Você acha que vai se acostumar, você acha que vai se acostumar Não, me acostumar eu vou, com certeza Você já decidiu já isso Isso aí é uma coisa que não tem volta pra mim, não tem volta, sabe É necessário, qualquer lugar que eu vá, eu vou ter que passar por esse negócio, né De se acostumar, né Enfim, é muita adaptação É adaptação biológica É uma grande audiência Enfim, aqui funciona de uma forma diferente A Suíça, ela não é bem uma república Ela é uma confederação Então, qualquer tipo de burocracia que tem que resolver É diferente, totalmente diferente As autoridades funcionam diferente Elas têm mais autonomia, as pequenas partes, enfim Aqui é tudo diferente Tudo, é outro mundo Parece outro planeta, às vezes Como é que é a política aqui da Suíça? Olha, é impecável É o que? É o regime? Então, é o regime parlamentarismo Então, a Suíça, ela é um regime Ela é um regime, né A Suíça, ela é um governo formado por oito ministros Onde cada um deles vai ocupando a presidência durante um ano Ou seja, todo ano tem um presidente novo na Suíça E o, enfim E os ministérios, eles se dividem pelos outros sete que sobram, né Tem quatro partidos políticos aqui É possível que haja políticos que se elejam independentes, né Você também se partiu junto E é isso Então, é bem complexo É um modelo suíço Enfim, é o que eles chamam de segredo suíço, né Que é o segredo da política suíça E é uma democracia direta, né Ou seja, não é que nem no Brasil Que os caras se reúnem lá dentro do Senado Ou dentro do... Enfim, de qualquer outra coisa E de madrugada faz uma escolha lá Tu fica sabendo no outro dia que já foi decidido Já decidiu Aqui é assim, cada, por exemplo Vai ter uma votação pra decidir como é que vai ser uma regra tal De trânsito, sei lá Ou do documento do carro, sei lá Uma coisa assim Ou seja, o povo suíço vai votar por isso também Ou seja, não é só os políticos que vão decidir isso Você decide diretamente O cidadão decide diretamente se ele quer isso ou não Então... Através de votação Votação, democracia direta Referendo Referendo, né Então, cada... Cada cantão, né Ou cada cantão, desculpa Cada comunidade que fica dentro do cantão, né Que são as pequenas partes que eu falei, né Que tem essa autonomia Vai reunir todos os seus cidadãos E eles vão fazer a votação Você vai lá na hora que quiser Enfia lá a tua escolha Dentro do negócio E depois é contabilizado, né E aí é assim que são feitas as decisões aqui É muito legal O que você acha desse sistema? Olha, é aquilo que o pessoal fala Tem grupo aqui na Suíça, que eu já pesquisei Que eles têm... Eles querem mudar e tal e tal Mas 70, 80% da população fala Pô, tá funcionando Sempre funcionando muito bem O que ele tá se ganhando não se mexe Então, é editado Exatamente Então eles não querem mudança, né Porque sempre está funcionando muito bem Está funcionando fantasticamente bem Tem seus defeitos, claro Mas é impossível você achar uma coisa perfeita Um mundo, né Não existe isso Então, só procurando isso não vai Me desculpa, não vai achar Então, funciona bem O bom é isso Mas você acha que essa política aí Ela se adapta a qualquer país Tipo como o Brasil, Peru, Venezuela, Paraguai Ou você acha que essa política seria Praticamente impossível ser implantada Num país desse A curto prazo? Então, a curto prazo nada é possível Mas enfim O que eu acho que a gente deveria tomar como exemplo disso São alguns detalhes, por exemplo A Suíça é um país que Eu vou falar assim Como é que eu posso dizer? Homogêneo Mas ao mesmo tempo ela não é homogênea Acho que tem mais estrangeiro dentro da Suíça Do que Suíça propriamente dito, né Então, ela é homogênea Em um sentido diferente Do comum Por exemplo, se você for na Noruega Ela é muito mais homogênea Do que a Suíça Lá tem muito mais norueguês Mas assim, homogênea no sentido de que As pessoas elas tem uma cabeça Tem um sentimento voltado Se ambientaram ao sistema da Suíça Exatamente Não por ser, de fato, não ser suíço Mas abraçaram o sistema suíço Abraçaram o sistema suíço Pessoalmente por a si mesmo Exatamente Então, de uma forma acaba sendo homogêneo Não pela etnia das pessoas Mas sim pelo costume Isso, exatamente Pelo costume dela Aqui não tem jeitinho Como o Jair fala, né Não tem esse negócio de você Ah, vamos fazer desse jeito Não, eles são assim Não tem carro nenhum Pode estar deserto a rua Mas o cara vai esperar O sinalzinho verde pedestre Para ele atravessar Então, aqui não tem atalhos E se você quebra uma regra dessa E alguém te ver Ele não vai falar assim Não, deixa pra lá Besteira Então, não vai ter isso O cara vai lá e PAM Vai em plano E o negócio que aconteceu Que ele foi lá Que foi Ah, o que ele está se referindo É o seguinte, gente A gente chegou ali no mercado Para comprar Fazer uma pequena compra E... Aqui tem o tal de parking Que é as plaças de parking Como é um país pequeno Todo lugar é ocupado E ali o que acontece Para... É um estacionamento Girar... Rotativo Assim, de... De carros É uma hora Você coloca o carro ali Vai lá e tem um... Um tote Você vai lá e coloca a moeda Equivalente Ao tempo que você vai ficar Você coloca vinte centavos Vai te dar seis minutos Você coloca... É... Quarenta centavos Doze minutos E assim sucessivamente Né? E... A gente tenta... Economizar pra... Porque é o seguinte Se você colocar ali Dois francos É... Vai me dar duas horas De estacionamento ali Daquela praça de... Praça de parque Mas eu só vejo Eu só vou... Como for o carro Eu vou pegar o vinho só Eu sei que eu vou levar Cinco minutos Ou dois minutos Pra dez minutos Que seja Então pra que que eu vou pegar Duas horas É... De... Eu vou virar pra cá a câmera Depois eu gira lá Vou... Aí Então Pra que que eu vou pagar Duas horas De... De estacionamento Sendo que eu posso Só... Eu vou ficar só dez minutos Aí a gente chegou lá Estacionamos o carro Até fui inclusive Fui ensiná-lo Explicá-lo É... Como funciona Esse sistema, né Pro Lucas Que tá se estabelecendo aqui Veio de Salvador Veio da Bahia Que não viu o vídeo Ele tem passaporte suíço Ele tá de suíça Tá se estabilizando Que vai estudar Fazer faculdade Pra índice integral pra isso Mas tá passando Por um processo aí Ele tem... Alugou um quarto Tá num quarto aí Que coisa Quando eu não tenho que fazer Ele vem ali em casa Bater papo Fazer companhia comigo E conhecer aí E também tamo Apadrinhando ele aí Ajudando ele Em algumas... Algumas informações aí Não sei se tá sendo útil Pra você ou não Já ir Já ir Aí o que que acontece E... Perdi o fio da meada Então, tu tava falando Do plástico do Parque Ah é Aí a gente colocou o carro lá Estacionou o carro Fomos no mercado Colocamos... Acho que deu pra 10 ou 15 minutos Que a gente ia pegar Que a gente ia pegar pouca coisa E quando eu voltei lá Tava multa no Parabriza 40 francos suíço Sabe quanto tempo passou Do prazo ali? 11 segundos Eu não vi Eu tava no caixa Pagando Pagando a compra E o agente de trânsito Chegou ali Por 11 segundos Eu por causa de 1 franco Tive que pagar 40 francos Pois é Então... É... E não tem conversa Não tem... Não tem jeito Não tem acerto É vá pro tipo Pau da cuia E... Eu dei um exemplo pra ele E ele aprendeu da forma mais correta possível Como que funciona Exemplificando a multa Como que foi Vamos virar? Opa, vou dar uma olhada Foi Aí é aquela coisa Minha câmera ainda não comprou o negócio de 360 Na verdade eu comprei Mas como o vidro fica inclinado Calma lá Tô ajustando Então passando aqui por dentro da floresta Eu estou usando o GPS O Wazer, né? Que todo mundo usa praticamente Então ele começa a desviar Um pouco do trânsito Esse horário tem muito trânsito na autoestrada E a gente tá desviando aqui por dentro da floresta Tem vídeos aí de 2015 Eu passando aqui É... Com muita neve Eu acho que foi a primeira vez que eu vim ver a neve pra cá Tinha até um acidente Aí pra lá Então como o nevão muito aqui é mais alto Eu vim pra cá puxar Pra filmar pra vocês E a gente pegou isso aqui Com muita neve Os mais antigos aí Lembra aí dos vídeos Quando eu vim pra cá pra floresta Você pede dentro dessas floresta É bonito É bonito O pessoal vem fazer caminhada aí Muito seguro E o que é que tem que te impressionado ultimamente aí? A parte de tudo Não tem aquela coisa Não tem o que escolher É outro planeta As coisas funcionam mesmo? Como falam? Como dizem? Você pediu um documento lá Que você pediu lá na internet Foi no dia seguinte que chegou É pediu no dia tarde Outro dia tá vindo pelo correio Lá em casa Um arrumadinho Um bonitinho Com uma capa Um capinha Um negócio assim Um arrumadinho Certinho Ele tá fazendo A gente tá ajudando ele Ele tá fazendo a inscrição na comuna Pra poder se integrar Porque aqui na Suíça Você tem que ter um lugar Um endereço Tem que ter uma integração E vai fazer a A inscrição na comuna Pra se estabelecer Em definitivo Pra poder se ajeitar as coisas Porque você tem que ter um endereço Pra você receber As cartas do correio Etc, etc Então É um sistema Bem doido Dentro dele É assim Espera aí Eu tenho passaporte Eu vim de lá E lá no passaporte Tá dizendo que eu tenho origem De um lugar específico Daqui da Suíça E a gente já foi lá Hoje É tipo assim Você nasceu em São Paulo Mas a origem da sua família Era de Limeira, por exemplo E acima ainda A gente levou ele lá É tudo pertinho Ele é E por coincidência É perto de casa É perto de lá Dá 1.700 metros de casa Nossa A comunidade dele lá A origem da família dele Olha galera Nós estamos passando aqui A origem da campanha É mesmo negócio doido lá Porque Pra chegar aqui E se registrar Você precisa de um endereço E pra você alugar um lugar Pra você ter um endereço Você precisa estar registrando Aí você fica porra Então deixa que ela passar porra É complicado Essas coisas assim As doideiras E o sistema de transporte Funciona bem É pontual 24 horas Estou a sair do relógio Até com ônibus É um negócio incrível E olha Poxa Você não tem nem que falar Como é que é? A pessoa se respeita Ou é aquela bagunça Griteiro Inferno Inferno Não com o que? Conta a questão Você entra no ônibus A primeira vez que eu entrei no ônibus lotado Aqui Lotado Entre as Você vê só o sussurro das pessoas É uma coisa engraçada É uma experiência incrível Porque o negócio é tão organizado Que quando o ônibus para no ponto Tudo direitinho E ele chega a rebaixar o lado direito Ele abaixa, né? O lado do ônibus Ele abaixa Pra pessoa não ter que subir na ceda Então não ter que ser Sei lá Se malocar todo o que você faz no Brasil Era complicado Pegava ônibus aí no Brasil todo dia Eles esperam você Traçar setinho ônibus Ou arranca já Arrastando o cabelo Espera você sentar É um negócio assim São pontuais os ônibus? Mais Mais Se é 10 e 3 10 e 3 Ele tá passando o ponto É assim E às vezes parece que o cara adivinha Que você vai Às vezes parece que ele vê Que você tá pegando lá o papel Mas ele espera um pouquinho Só pra tu ir lá E apertar o botão E entrar no ônibus É assim E como é que é o sistema De passar de ônibus aqui? Como é que a pessoa paga? É com fiabilidade Não tem cobrador, né? Não tem cobrador Você chega lá no ponto Tem uma caixinha lá Você bota De dinheiro fica lá Ninguém mexe Ninguém mexe Se fosse do Brasil Levava até o pôr de ônibus Até os ferros Pôr de ônibus pra vender Pra comprar Comprar crack Infelizmente, né? Salvador desmontaram o ônibus Só pra pegar os pneus Infelizmente Então, olha Nosso país Um país tão rico Então Isso é tudo pra ser Muito melhor que qualquer coisa daqui É que nem eu falo Nosso país não é só montanha Não é só água É um país que tem de tudo Tem praias Tem montanha Mato Grosso Pantanal Floresta Minério Minério Nosso país tem tudo Tem tudo Eu não sei se você sabe Lá na Bahia Eu acho que é lá perto de Pozo Alegre É Caramba Agora sim O nome é Divisa Alegre De Minas Com o norte de Minas Com Bahia Ali tem aquela substância Que eles tiram Que é riquíssima Pra Feito pra computador Não sei se é isso Grafina Não sei É uma coisa que é muito cara Que eles fazem Um chip de computador O meu amigo Paulo Félix Que vai por aí pra você Que eu tenho certeza Que ele vai achar É Eu acho que é lítio Também Tem o lítio Eu acho que esse aí é lítio Sim E tem um negócio Que só tem no Brasil Aí não sei se Que é um minério Muito louco aí E Cara O Brasil vende isso A preço de nada pra fora Pois é Pra as empresas Explorarem Não, pior Os caras estão comprando Não estão nem usando Eles estão estocando pro futuro Tá assim a situação Inacreditável E aí os políticos Nos políticos Vendem nosso país assim Só porque Não tem nada Só porque é um dia melhor Do que o resto da população Vergonha Vergonha Muito triste Muito triste isso aí Muito bom Muito bom Principalmente as que tem tendência A alzheimer Não, alzheimer não Parkinson Parkinson Que é treme treme As tremedeiras Até quem não tem Mas pra prevenir Eles estão começando a andar Com aqueles negócios De andar na neve Marca passa Marca passa da neve Diz que isso Traz uma firmeza Inclusive não só trata Como evita que a pessoa Tenha isso futuramente Diz que Sucesso É uma forma de exercitar O corpo todo De manter o equilíbrio Na caminhada Exatamente E pra quem tem também Problema de fragilidade Nas articulações E tudo mais É extremamente recomendado Muda tudo Bacana Se quiser botar no YouTube Tratamento Com marca passa Por assim No impacto Talvez vocês achem Não sei se é marca passa Do nome específico Daqui ali O que eu vi O povo estava usando de esqui Que eu nem uso Para esqui Dá problema Muito bom Muito legal E aí Lucas Estamos na campanha Aqui é o interior Aqui fala porta Portão Olha Aqui é o interior O que você acha dessas casas Tudo limpinhas Isso aqui é É Meu sangue Corpo numa casinha Tranquilo Olha só Olha Não tem grade Não tem nada Muro Alto Não tem nada Tu entra na casa do cara Se bobear Está até destrancado Isso que eu ia te perguntar O que você acha Da segurança Da educação pública Na Suíça Me explica Não tem nem o que falar É um negócio incrível Não tem como descrever não É porque você está aqui Mas me diga uma coisa Suíça e Estados Unidos Oh coitado Coitado Não Tipo Estados Unidos é um país Muito mais heterogêneo É mais complicado Lá Entendeu? E o modelo deles É um modelo Completamente diferente Do modelo suíço A educação Os princípios Claro que os Estados Unidos É uma grande potência Sem dúvida É muita história Mas para se viver assim Suíça Suíça Não Sem dúvida Agora claro É porque da maioria O brasileiro Ele é muito bombardeado Com os Estados Unidos Não que ele deixa de ser bom É evidente Comparado com o Brasil Acho que até o Paraguai Não querendo desmerecer Meu Brasilzão Vem que Vivi muitos anos ali E vou voltar Passear Mas não querendo desmerecer Não O Brasil tem potencial O Brasil vai ficar bom ainda Quando ficar bom eu volto Vai ficar bom Agora Claro que os Estados Unidos Ele tem Todo seu potencial Tudo mais Eu digo uma coisa É Olha lá como diz Isso aqui Virei Isso aqui você mata um leão por dia Para viver na Suíça Lá você tem que matar dez Concorda ou não? Presta atenção Brasil Positiva Ah meu amigão lá Achei que bacana Marcos Teneré Outros amigão que estão lá O O O O Gásio Também Tudo mundo Valeu galera Daqui a pouco nós voltamos Vamos comprar fundir ali Opa Deixa eu virar vocês No olho Botei uma toalha aqui galera Isso aqui é para não Evitar o reflexo Que daí ele Não fica o reflexo No espelho Beleza? Até já Voltamos Pera aí Deixa eu desligar aqui Gopro Agentei vídeo Beleza galerinha Beleza Voltamos Voltamos Já compramos a fundir Aqui o Lucas Vamos mostrar para você Opa Virei Fez a boa aqui Fez a boa Fondir artesanal Mostra a marca ali Que eu vou fazer propaganda Essa Só acha aqui Eu vou arrumar o suporte Tá vindo aí o meu suporte Que eu encomandei Zero man lá Bonitão Bonito O meu suporte aí Para a gente Não fazer esse golpe Vamos fazer o 360 Bonitinho Na câmera Já são 18h27 Agora a tendência Gente Daqui para frente Cada vez Demorar mais Para Anoitecer Que nem teve gente Vocês viram Ano passado Teve dias que era 10h da noite E ainda se via Brilho do sol Nas montanhas Aqui o sol Não fica pino Não sei se Vocês repararam Esse detalhe Tem gente que não sabe Mas o sol Ele só vai Arrodeando em volta Do horizonte Ele não chega A ficar pino Que nem no Brasil Assim no meio do céu Por causa Que estamos No hemisfério norte E parece Quanto mais O norte Tem lugar Que até 24h Fica 24h São 6 meses Que é chamado Sol da meia noite É isso mesmo No extremo dos polos Você vê lá O sol da meia noite Que fica 6 meses O sol Costeando Ao horizonte Aqui ele fica Nessa altura Que vocês estão vendo Praticamente O tempo todo Então não tem como Parece que não é quente Aqui O sol não fica A pino Necessariamente No verão Faz muito calor Já falei Para vocês Tem gente Que a gente Fala Suíça Remete Ao pensamento Frio Gelo E glue Etc Mas não A única diferença É que o inverno Aqui é bem rigoroso O inverno O inverno São forte E se dura Muito mais Que em outros Países tropicais O inverno Ele chega a ser Bem longo Por isso que tem Esse lance Do frio E o polo norte Eles tem o Vinicius É de norte Turne a droite A route De la feuillère Ah Estamos indo lá Abastecer a jabiraca Agora aqui O sugar boom Mas vem cá Lucas Me diga uma coisa A Suíça nunca participou Da guerra Segunda guerra Algo de algo Conta um pouco Disso aí Até onde eu consegui Eu não vi muito disso Também Mas fala O que você sabe A última guerra Que a Suíça participou Acho que foram As guerras napoleônicas Onde ele Meio que pegou Emprestado Uma parte do exército Suíço Inclusive Foi quando eles foram Tentar invadir a Rússia Que essa parte Do exército Suíço Não voltou Entendeu E enfim Napoleão falhou Miseravelmente Com todo mundo Que tentou invadir a Rússia E Daí Depois disso Daí A confederação Elvédica Decidiu Que a Suíça Não participaria Mais De conflitos De guerra A não ser Que fosse um caso Inevitável Que alguém Quisesse invadir Aqui Tomar conta Qualquer coisa do tipo Ou seja A Suíça tem exército É neutro Só que é um país neutro É um país Que não quer se envolver Em conflitos Lucas Talvez você saiba Responder melhor Para mim Vou virar a câmera Para cá De um sol ali Talvez você saiba Responder De uma forma melhor Que é Que eu sou Eu sou do ato Sou da rocha Sou grosso Sou bruto Mas você já tem um pouco Mais letrado Que nem mais Sou curioso Mas toda hora Que eu vejo Os comentários No Youtube É Os hunters A Suíça está assim Por causa do dinheiro Nosso Que está aí Com os políticos Corruptos Como que funciona Que história é essa Por que todo mundo Fica falando Que a Suíça É o paraíso fiscal Que o dinheiro De todo mundo Está aqui Que porra é essa Me explica um pouco No teu saber Do teu vasto conhecimento Que vasto Então me diga uma coisa Que história é essa Que os caras falam Não Vira e ver Se não fosse O nosso dinheiro Que está aí Seria igual o Brasil Então olha Em relação a isso Eu nem sou suspeito Eu tenho Paraíso fiscal Como é que funciona O franco suíço Que é a moeda da Suíça Não é utilizado Só na Suíça Tem um país vizinho Aqui que se chama Nietzschestein Entre a Suíça E a Áustria Esse país Ele também usa O franco suíço E enfim Como todo mundo Acusa a Suíça A Suíça Guardou as riquezas Do nazismo Aquela coisa toda Ignorância O cara tem aqui O maior exército Do mundo Do teu lado E ele vai falar Para você Você vai ter que guardar Isso aí para mim Aí Está entendendo Porque eu estou em guerra E você é neutro Você vai ter que guardar aí Que era o caso Do nazismo Você vai dizer não Para ele Meu avô serviu nos Alpes Meu avô serviu Inclusive o próprio O nazismo tentou Antes de qualquer oferta Invadir a Suíça Meu avô viu os tanques De guerra parando Assim menos 30 Menos 40 graus Quer dizer que foi Bem forçado Vocês guardam o dinheiro E nós arregassem Com tudo aí Diz não Para eles Para ver o que acontece Não tinha como A Alemanha estava Dominando o mundo Entendeu Então assim é uma coisa Então Isso Originou mais ou menos assim Originou daí A Suíça Ela passou a investir Em toda essa questão De Segurança bancária Segurança bancária Sigilo bancário Sigilo etc Exatamente por causa Dessa história Então isso foi Se desembaraçando Com o tempo E depois da guerra Viram como a Suíça Ela tinha uma confiabilidade Uma segurança Por ser também Um país neutro E tal E aí eles começaram A investir aqui Agora qual é o problema É que quando você Como é que eu dou Um exemplo desse Quando você tem um serviço Que ele é institucionalizado E faz parte também De uma das estruturas Fortes do país E é constitucional Você não vai Por exemplo Olhar para o cara Vou dar um exemplo A constituição brasileira Digamos que fosse crime Que o Estado brasileiro Tivesse O direito De chegar lá Para o cara E dizer assim Não, você está engrandando As pessoas aqui E você vai ser preso por isso Aí vai lá e prende o cara da igreja Eu estava lá engrandando as pessoas Aquela coisa que acontece Às vezes Eu vou prender o cara lá Aí tá Ele prendeu o cara da igreja Então a gente fala Tem que prender mesmo Esses caras aí E tal Ah, tudo bem Aí o cara vai Faz uma propaganda ali Às vezes inocente E que não é bem a realidade Ele vai ser preso também E aí o Estado vai sair Prendendo todo mundo Ele vai ter esse poder De prender as pessoas Porque ele enganou você Ou algum tipo Então, enfim A constituição não olha só O cara da igreja Ela vai ter que olhar todo mundo A partir do momento Que você dá essa liberdade Para ela, entendeu? Ou seja O símbolo da justiça É uma mulher Com os olhos vendados Não é por acaso É porque Ela atinge A situação Ela não atinge Um grupo específico Que está cometendo aquilo Não sei se eu fui bem claro Mas Quando você oferece um serviço Principalmente se o serviço Institucionalizado Constitucionalizado Aqui na Suíça Você não olha Para quem Ou para o que Está vindo para cá Você olha Para o que você tem que fazer Qual é o seu negócio? Sigilo? Não Porque não existe mais Sigilo bancário na Suíça Já faz muito tempo Já faz em mais de Duas, três décadas Então não tem mais agora Não tem mais esse negócio Sigilo Mas o que não pode É o que aconteceu Com a Polícia Federal Porque na verdade Na verdade Nenhum país Você vai ficar revelando Dados bancários De qualquer um Não existe isso Então o que a Polícia Federal Fez quando veio para cá Eu quero aqui Tudo que é Aqui na Suíça Eles vieram querer Você falaram assim Eu quero todos os regros Tudo que vem do Brasil Tudo que vai para o Brasil As velhas Pediram isso Não se perde uma coisa assim Então você me diz os nomes E eu procuro aqui Você me dá as diretrizes Não chegar e querer pegar Todo mundo Não é assim Então foi isso Que o governo Suíça fez Só que a mídia Ela faz uma estardalhaça Ela quer que você fique com raiva Ela quer que provocar Uma manifestação Na população Colapso ali Dizer que aqui É o Todo mundo É o país A casa da mãe Joana É complicado Isso aí Então assim Porque eu Desculpa te cortar um pouquinho Mas na minha Do tamanho da minha ignorância Aqui eu penso o seguinte Eu penso o seguinte Se você É Tipo Tem dinheiro aqui na Suíça Não é obrigação da Suíça Ficar 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 fiscalizando Da onde que vem Por que Como Isso aí Quem tem que cuidar Desse dinheiro É o próprio país A O Cunha O Temer O Maluf Botar O Filho do Paulo Maluf E andava por aqui Direto A gente via ele Porque o cara Tem dinheiro Aqui na Suíça Cara Quem tem que cuidar Dos seus Condutores São seus países Porque inclusive Não é Suíça Não é Suíça Agora Aí então Transforma Manipulir Como tem a terceiriza O Brasil Para Suíça Daí a Suíça Vai cuidar Dá o Brasil Para Suíça Daí a Suíça Vai cuidar Do dinheiro Daí sim Mas agora Parece o país Ali é uma pista De carrinho Aqueles carrinhos De gasolina Que a gente falou Que não pode andar Em qualquer lugar Tem ali Então acho que Cada país Tem que cuidar Do seu Ah porque o Temer O Lula O Temer São corruptos E isso Aquilo É o Brasil Que tem que cuidar A Suíça A Suíça Guarda o dinheiro Ela não quer saber Da origem Da origem Mas me explica isso Então Você está explicando Né Que guarda o dinheiro Mas não tem mais Esse negócio de sigilo Então se Se determinada coisa For especificamente Olha Houve um grande desvio No país No Brasil Ou no Uruguai E a gente Está aqui o cidadão Você dá as diretrizes Ele foi preso Foi investigado E foi comprovado Que ele realmente Desviou esse dinheiro A Suíça vai liberar O sigilo bancário dele O último país Que saiu Da questão do sigilo bancário Foi o Liechtenstein A Suíça já tinha saído antes Então quando eu falo Mais de três décadas Não tem muito mais Acho que foi em 1930 Que o Liechtenstein Ele também parou Com a questão do sigilo bancário A Suíça muito antes Então essa Essa questão De sigilo Ela já Entendeu É meio que Uma falácia Não é bem assim Que acontece Entendeu E claro que Com a Liechtenstein A Suíça Ela tem praticamente As mesmas Os mesmos bancos Porque eles Desde sempre Sempre usaram A mesma currency Então é uma coisa Completamente diferente Funciona de uma maneira Diferente Do que a gente Costuma ouvir Entendeu Então tem isso Vou explicar exatamente O que você falou Para o dinheiro Do Brasil Ter chegado aqui Primeiro significa Que teve algum problema Para ele sair do Brasil Porque ele deveria Sair do Brasil E o Brasil deveria saber Que essa quantia Saiu de lá Então já tem uma coisa Estranha Então a falha Já foi lá Quando o dinheiro Sai de lá De qualquer forma E chega aqui Significa que a Suíça Já pensa assim Pô Se esse dinheiro Conseguiu sair de lá Está legal Está legal Então vai entrar aqui E ela não tem que ficar cuidando Da legislação Que falhou lá No Brasil Ou do órgão Que falhou lá Da receita Que falhou lá É problema lá No Brasil É problema dele Se o dinheiro Já está internacional Significa que ele chegou aqui E eu não tenho que saber A origem dele Porque eu confio Que o Brasil Fez o papel dele lá Sim Entendeu Então é assim Que as coisas funcionam A segurança tem que ser Lá no país De origem Não no país De aplicação Exatamente Então cai por terra Essa coisa Que o pessoal A Suíça É bonita É cheia de estrutura É segura É educação Por causa do dinheiro Dos outros países É complicado Não tem nada a ver Isso aí É a Suíça Não pode cuidar do mundo Entendeu Se o dinheiro Já está na internacional Ela tem que confiar Que os outros países Fizeram parte deles E que as coisas vão acontecer Mesmo sabendo Que pode estar errado Mas É aquela coisa Eu acho É diferente De você ter certeza É tipo assim Você vai comprar um pão E o padeiro fala Se eu conseguir 50 quanto Aonde mesmo É Não vai me perguntar É isso Aí está um exemplo Bem prático Para resumir O conversa Do dinheiro É o que o Lucas está falando Você chega lá Na qualificadora E ele fala Me vê três pão Vai você dar 10 reais O padeiro Fala Vem cá Onde é que é esse dinheiro Que você comprou 10 reais Não vai me perguntar Se você roubou Do comigo Não vai me perguntar Não não Espera aí Esse dinheiro Não está me sentindo Eu acho que você Andou pegando Do colégio Na caixinha do colégio Não é meu Então é mais ou menos Isso entendeu Não é função Do padeiro No caso Da Suíça Saber da onde Que veio o dinheiro Ela vai usar O dinheiro Aqui para aplicação E será Como é que ele faz Isso aí E a origem Está na tua mão É lícita Exatamente Da onde que vem Do tráfico Do roubo Do desvio Isso aí não é uma questão Isso é uma questão De poder judiciário De polícia E não é uma questão bancária Beleza galera Vou virar lá Vamos ver as montanhas Lá Estamos dando de cara Aquilo está meio nubladão Mas Ando naquele outro lado Lá já é França Viu Tem umas partes Tem que dar de ver o Mont Blanc Vamos lá O movimento está começando A crescer um pouquinho Porque Estamos na Na ruta Que vai para a Ginebra A gente fica doido aqui Cada coisinha assim Esse processo Dos primeiros dias Que nem o Lucas Que a gente está vendo Eu também senti isso Ainda sinto Em um determinado momento A gente fica assim O tempo todo Abobado Fica impressionado Com tudo As paisagens Diferentes O ar diferente É uma coisa Muito Isso valia De pessoa Para pessoa Sabe Nossa Você fica O tempo todo Nossa Meu caramba Nossa Nossa Que bonito Nossa Olha que lindo Olha que caramba Você fica o tempo todo Assim sabe Porque Realmente A gente acaba Se impressionando Com tudo É verdade É Você vai vendo Com o tempo As coisas São Praticamente igual Qualquer outro lugar Do mundo Terá diferente Mas a diferença A diferença É tipo Funcionando As coisas Não tem Você vê De sinaleiro Não tem gente Pedindo Não tem gente Limpando Seu carro Não tem gente Assaltando Eu sei que chato Falar sobre essas coisas Mas olha É complicado A gente É bom Mostrar Para que Sei lá De alguma forma Isso Às vezes Acaba refletindo Futuramente Nas pessoas Dessas crianças Nossa Que lugar Olha que escaneando Bonito Ali Chique Ele que está Com o pessoal Aqui Já filmei Essa escane De pertinho Tem vídeo Então o que eu quero dizer Que às vezes Uma criança Assiste um vídeo Hoje Ela começa a ver Nossa Lá então Lugar assim Porque Pegar e acabar Adotando aquele Procedimento De um país Do primeiro mundo Mudando E a mudança Parte de cada um É uma coisa É tão lógica Daí a pessoa Pensa Ah Por que que eu vou fazer Se ninguém faz É tipo Quando você entra Numa pastelaria Chinesa Aí Tá cheio De papel De lixo No chão Porque todo mundo Comeu o papel Limpou A boca Com aquele guardanapo Ali que parece Uma lixa Que eles cortam Acho que Parece uma lixa E Ele fecha a tela O recrã dele Mas ele está Está funcionando Ele está piscando Vermelhinho Ele está vendo Ali ó Está gravando Aí o O chinês Lá tem a partilharia Você olha No chão Está tudo jogado Papel Ou num banheiro Público Num posto Você entra lá Está todo sujo Todo jogado Papel No chão Você pensa Papel a mais No chão A menos Não vai fazer Diferença Aí o que acontece Aí o que acontece Você pega Vai num banheiro Do posto Público E você vê Tudo limpinho Tem papel higiênico Branquinho Lá A pia está ali O sabão Líquido está ali Foi certinho Tudo brilhante Tipo o posto Lá Da Rio de Décio O posto O posto Bambina Lá em São Paulo Aí o que acontece Você fica com vergonha Olha Se você pega aquele papel Você não tem Normalmente Entendeu Uma pessoa Não vai jogar no chão Dizendo Não Nossa Está muito livre Será que eu vou ser O único idiota A jogar isso no chão Tirando Aquelas Cabeças De craque Para eles Tanto faz Que você já fez Acaba Tirando Jogando No chão O que que acontece Você pega E tem Essa parte Você faz A sua parte É um pouquinho É insignificante Vai lá Mas Acaba Se todo mundo For fazer Uma pequena Parcela Diz Acaba Resultando Numa coisa Boa Por exemplo Eu gosto De ajudar Eu me sinto bem Falei O tempo todo Se incomodando Nossa cara Putz Você já fez demais Falei Não Eu gosto Me sinto bem Me sinto bem Me sinto bem Para mim Faz bem Para o meu ego Faz bem Para a minha alma E eu Eu gosto disso Fala para mim Faça o mesmo Para alguém Um dia que precisar Faça a mesma coisa Sem um adiantamento Sem alguém Para te dar informação Para te apontar Um lugar Que é muito difícil O consulado Não tira Tuas dúvidas No Brasil Isso te trata Um mouse Porque ontem mesmo Teve um Alguém que comentou Acho que foi No teu vídeo Lá Que falou Cara Você não sabe Quanto isso é importante Para um imigrante Ele está nos Estados Unidos Ele falou Você não sabe Quanto isso é importante Você chegar num lugar E ter alguém Que conhece o lugar Te leva nos lugares Te dá as informações Você não sabe O valor Que isso serve Para um imigrante Para alguém Que está imigrante Chegando numa cidade E eu fico me imaginando Imagina eu chegar lá Na Noruega Com a mala na mão Sem conhecer nada De repente tem lá Um amigo Me leva Me recebe Porra cara Isso não tem preço É incrível Beleza galera Vou abastecer aqui Daqui a pouco Nós voltamos Está 1,49 O combustível Baixou um pouquinho Baixou A última vez Aqui está 1,51 Aqui tem lugar Para a gente lavar o carro Acho que amanhã Depois vão vir Dar uma lavada No carro Fique bacanizado Aqui você serve Sozinho Você chega ali Na bomba Põe o cartão E você mesmo Faz o serviço Lava Abastece Tudo por conta Não tem Diferença Beleu galera Eu já fiz vídeo Mostrando como é Que faz daqui Tá bom Um pouquinho Nós voltamos Até mais Galera Já abastecemos Valeu O senhor A gente está Legal a gente Que abre a porta Dele Cara Para o lado Diferente Um mato E abastecemos E estamos indo Lá fazer A tarde Afundir E a religião Aqui na Suíça Como é que é Me fala Mas não deu para perceber Muita coisa Não O pessoal Não tem Aquela Apego Assim Cada cantão Varia A religião Engraçado Que quando eu cheguei Eu fiquei em dois hotéis Rapidamente Você ficou lá Em Genebra Em Genebra E aqui em Los Angeles Você abre a gaveta Tem um novo testamento Todas as vezes Você abre a gaveta Tem um novo testamento Tem os mesmos símbolos Na toalha Nas roupas de cama Tem a mesma coisa São as coisas assim Parece que característico daqui Quer significar alguma coisa Não sei Mas o povo realmente Não se apega a muitas coisas não Só um pouco O povo é bem fechadão mesmo Assim Em relação a isso O que você notou Você chegou agora Nessa semana Não teve contato Com ninguém Praticamente Indefinitivo Com Mas assim No andar da rua Tem uma diferença Do povo brasileiro O povo assim Realmente Tem essa sensação De frieza Ou não é frieza É o que que é O que você acha Que pode ser É frieza Você pode discordar de mim Mas eu não vi frieza Não vi essa frieza não Não, não é eu que falo Eu digo Tem gente que fala Que o povo europeu é frio Gente, eu vou falar uma coisa Na minha opinião Qualquer povo do mundo É frio perante o brasileiro Exatamente Isso aí você pode ir Qualquer lugar do mundo É verdade É verdade É você Vai ver assim Nossa É muito diferente Mas é que é um povo Que nem eu digo Você É um povo que não fica rindo à toa Igual nós brasileiros Dá risada Dá pra tudo Já chega Agarra Pega Põe Aperta a mão Você pode conquistar A simpatia Do francês Do suíço Através da educação Do respeito A forma que você Trata eles É Tanto que a língua Francesa É uma língua Muito É Digamos assim É grata Mutante É Tem formal Tem informal E pra cada tipo De pessoa Se trata De uma forma educada É Você não Aqui É muito grosso É muito tosco É muito É Você chegar numa panificadora Me dá um pão Me dá um pão aí Por favor Me dá um pão Por favor Muito obrigado Então Tem essa diferença Da 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 cultura E da língua Pois é Pois é Você não pode Simplesmente Tratar Uma moça Que trabalha No caixa De submercado De forma inferior Porque Aqueles Tem É muito valorizado Qualquer tipo De profissão Desde uma moça Que trabalha Na limpeza Até o Dentista Então É muito obrigado Por favor E assim Sucessivamente Então são tratamentos Que Vai fazendo A diferença É Agora é aquela coisa Que eu Por exemplo Eu sempre tive Esse mesmo costume No Brasil Sabe Você tem que ser gentil Em qualquer lugar Que você venha É Isso é já Um princípio básico De educação familiar Se você pensar No Brasil Também é Falta educação Se fazer isso Sim É falta educação Concordo plenamente Aqui é mais Aqui ainda mais Entendeu Você desfriza Muito mais Isso Só que o brasileiro Não tem esse respeito Ele fala Ah eu vou um pouco Confundendo Para uma Insignificante Caixa de supermercado Ou uma insignificante Mulher que está limpando Isso E você Você vê lá Por exemplo Em algumas exceções Evidentemente Você não vê um cara Em uma posição alta Tratar com respeito Às vezes É Muito raro Uma pessoa Ou coisa Ou vice-versa Então É tipo assim Você não seu mundo Eu não meu mundo Então Mas tem muita gente Que já traz Essa educação Do princípio Do berço Trata as pessoas Com igualdade Um exemplo Você viveu na pele Lá no consolado Da Suíça No Rio de Janeiro Você mesmo falou Que tinha uma pessoa Que te tratou super bem Que você chegou a pensar Até que era o cônsul E outro te tratava Como se fosse um animal Exatamente Correto? Foi assim Como foi? É Pois é Teve isso lá Agora Em relação A quem você estava falando Aqui agora É isso Por exemplo O investidor Que ficou multimilionário Bilionário Estudou na mesma escola Da moça Que fez a escola De hotelaria E está trabalhando No hotel Eles estudaram Na mesma escola E justamente Por eles terem Essa mesma origem Às vezes Justamente Por todo mundo Que tem esse estudo Meio que Acentuado Aqui do Suíço Eles Têm as mesmas bases E se tratam Realmente Como se tivesse As mesmas bases Que é muito Especial Essa questão De fato Diferente do Brasil Mas É o que eu falei Respeito Tem que se ter Em todo lugar E poxa vida Até no Brasil Eu falo assim Porque eu viajei Muito no Brasil E sentia muito Estapela Essa diferença Porque você Caminhoneiro Você era mal visto Era maltratado E evidentemente Que tinha caminhoneiro Também que não valia Uma cuspida No chão Porco Sujo Joga as coisas No chão Vai no banheiro Faz sujeira Então Então é aquela Troca recíproca De coisa Que não presta Entendeu Então o próprio Caminhoneiro Às vezes Foi queimando A sua imagem Perante Estabelecimentos Na venda da estrada Então O que acontece Você chega lá Com bons princípios Com uma boa educação E acaba sendo maltratado Às vezes Porque Falar o bem O bem Correto Os bons pagam Pelos maus Então Isso aí Às vezes Acaba sendo mantido É porque Todo pedreiro Tem fama De que é Cachaceiro Aí o cara Vai lá O cara nunca bebeu Na vida Só pelo fato De ter essa cultura Assim Cultura Entre aspas Da ignorância Do ser humano Que não Pensa dessa forma Acaba Gerando esse tipo De coisa Olha o carrinho Aí gente Isso aí É uma Bomba móvel Eles instalam Isso no hidrante Para quem não sabe Aqui tem hidrante Por tudo Então Não há necessário De você ter Efetivamente Um carro Com água Porque O carro com água Ele é muito lento Vai demorar Para chegar em determinado Local Então Essa bomba aí É uma bomba De Uma bomba A bomba d'água Vocês estão vendo Aí a diesel Uma vida diesel Acredito eu Porque estão vendo A tampa lá em cima Então o que acontece Essa ambulância Que é uma ambulância Um carro de bombeiro Ao mesmo tempo Ele pode chegar Num hidrante E apagar Um grande incêndio Com Os hidrante Todos Tem Tem hidrante Por tudo Aqui Inclusive Na campanha No interior Etc Então ele chega Com essa bomba Ali Instala Nos hidrante Então Esse pequeno Carrinho Aí Às vezes Ele pode valer Mais Um Acho engraçado Que não tem Sinalização Na carretinha Você viu ali Tem Tem Os triângulos Mas não tem A seta Então o cara Pode chegar ali Apagar um grande incêndio Com aquela Simples ambulância Ali Utilizando-se Da Daquela bomba Beleza galera Vamos fechar o vídeo Aí Vou virar pra casa Beleza Vamos dar um chão Pra vocês aí Dá um joinha No vídeo Curte o canal Se inscreva A gente tá Passando aí Algumas coisas Que a gente vê Na Suíça É chato Mas é o que temos Pra hoje Fazer o que O pessoal era acostumado No meu canal Que era só coisa De caminhão Mas Pra você Serviu o canal? Eu Pô Pelo amor de Deus Quando você descobriu Mais do que o canal As coisas aí Não foi pelo canal Que te ajudou? Porra demais Não foi pelos vídeos Da Suíça Que você tá Não só pelo canal Mas gente Se eu tive Assim o apoio Do Jair Mesmo assim Pra me incentivar Pra me ensinar Assim Como as coisas eram aqui Pra me dar uma noção Mesmo Poxa vida E principalmente O canal do Jair Sabe Porque o que eu procurei Mesmo foi assim Ver o dia a dia Da Suíça Ver como as coisas Na simplicidade Na simplicidade Demais Nossa Demais Demais E com certeza Certamente vai ajudar Muita gente Não tá ajudando Já Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida É uma coisa Que deveria se dar Mais valor Então pra você Os vídeos da Suíça Foram primordiais Não só os da Suíça Porque acabou que Pelos próprios vídeos da Suíça Eu sempre tive curiosidade Também de estrada E tudo mais Eu gosto de viajar Até alguns Muitos vídeos de caminhão Assisti E aprendi muita coisa A gente tem que aprender Aproveitar as coisas Então fica Fica a dica Como diz Cultura E saber nunca é demais Não ocupa espaço Se pra uns Se pra uns não serve Você vê a paisagem Desliga o som E assiste E a gente Tem certeza Que eu faço isso Com muito carinho Que é Sempre passar alguma informação A gente não é 100% certo Eu quando comecei a fazer vídeo Tem muitos vídeos antigos Que falavam muita coisa errada É errado que eu digo assim Não saber falar direito Não saber se expressar direito A forma errada Hoje às vezes Eu tava vendo vídeos antigos ali O pessoal criticando Mas é É o princípio de tudo Então às vezes Mas sempre foi De bom coração Tentando ajudar os outros Mostrar um pouquinho De cada coisa Como eu tô fazendo isso Gosto de fazer isso Já falei várias vezes Pra mim é um hobby E já ajudou muita coisa É Pra mim O fato de A Maria Que veio aqui na minha casa A dona Wanda O Leandro Ligabou Lá de De É Ali de São Paulo Como que é Agora esqueci A sé que a mãe dele Trabalha Tem uma Uma fábrica de Cerâmica artesanal Lá em Rapaz ali perto Do Piracinugo Meu Deus Agora a gente vai Vai vir pra cá Que vai esquecer o nome do lugar Então Ajudou eles Assim né Pra conhecer Aparecer as coisas E assim vai ajudando todo mundo Dá um joinha no vídeo Se você gostou Não se esqueça De se inscrever no canal Isso aí é muito importante Pra gente poder Tá produzindo conteúdo Aí pra vocês E mostrando um pouquinho Da Suíça Do dia a dia Na realidade Um abraço Pra galera de Salvador E se despeça Minha família Manda aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal De aí Dá joinha no vídeo Dá joinha Bora assista Comenta o canal Comenta aí o negócio Porque tem que funcionar Como é que eu vou tomar meus whisky De coisa Valeu galera Um abraço Fui Tchau tchau GoPro Arreter vídeo